As novidades da temporada de primavera na Crunchyroll, segunda parte da temporada final de Ataque on Titan é confirmada, e muito mais! Está começando o CR News! A Crunchyroll anunciou na semana passada a primeira leva de anúncios da temporada de primavera 2021. A gente tá cheio de novidades pra vocês, estão preparados? Então separa a pipoca que a gente vai te contar tudinho o que já tá confirmado na Crunchyroll pra essa temporada. Nessa temporada, a gente vai poder acompanhar em transmissão simultânea animes como To Your Eternity, em que a gente acompanha a história de um menino num vilarejo isolado que acaba conhecendo um lobo, e ambos partem juntos em uma jornada torturante pelo Ártico. A esperadíssima quinta temporada de My Hero Academia também está disponível na Crunchyroll, com transmissão simultânea com o Japão. O primeiro episódio já está disponível pra gente matar a saudade do Midoriya e todo o pessoal da classe 1A. Outro anime muitíssimo esperado dessa temporada é Tokyo Revengers, que conta a história de um jovem que atingiu o fundo do poço, mas acaba voltando no tempo pra sua época de escola, e terá que proteger os seus amigos de perigosos delinquentes. Além disso, teremos a continuação do anime das ídolos zumbis favoritas de todo mundo em Zombieland Saga Revenge. E falando em continuação, também teremos a segunda temporada de How Not to Summon a Demon Lord por aqui, com Sakamoto, Takuma, Shara, Ren e todo o resto do grupo de volta para ainda mais ação. The Slime Diaries, o spin-off de comédia de That Time I Got Reincarnated as a Slime, também está com presença confirmada na festa. Esse aqui eu acho que vocês vão gostar porque ele foi muito pedido nos comentários do YouTube. Don't Toy With Me, Miss Nagatoro, foi um dos nossos anúncios dessa semana. Na série, acompanhamos Nagatoro, que adora provocar o seu colega mais velho só pra ver as reações dele. E pra quem gosta de anime de esporte, Farewell, My Dear Kramer talvez seja a sua pedida. Um anime de garotas que sonham em ser jogadoras de futebol. Pra você que gosta de música, recomendo ficar de olho em Those Snow White Notes, que gira em torno de um jovem de luta ou pela morte do seu avô, enquanto toca seu shamisen, que é um instrumento de corda japonês bem interessante. E pros fãs de suspense, Ortaxi chega com tudo. No anime, a gente acompanha a história de um motorista de táxi que ouve todos os problemas de seus passageiros. Até que algumas coisas bem sinistras começam a acontecer. Se você curte um anime histórico, com uma pegada um pouquinho mais pesada e bastante sangue, não deixem de assistir Joran, The Princess of Snow and Blood. A história se passa em um 1931 alternativo, em que o shogunato Tokugawa ainda está em poder no Japão, e uma jovem alimenta sua sede de vingança por trás dos panos. E se você gosta de comédia, talvez você possa curtir Koikimo. O anime conta a história de um empresário que se apaixona pela melhor amiga da sua irmã do ensino médio. Osamake, a rom-com where the childhood friend won't lose, é o mais novo anime do estúdio Dogakobo, e também vai ser bem bacana. Como o nome já diz, é uma comédia romântica em que a amiga de infância não vai perder. Nesse anime, após uma série de rejeições, a amiga de infância e o primeiro crush de um estudante colegial começam a se ver como grandes rivais. Pra quem vai a sua torcida? Vocês também podem esperar por Higehiro, After Being Rejected, I Shaved and Took in a High School Runaway, que conta a história do assalariado Yoshida, que numa certa noite conhece Sayu, uma menina que fugiu da escola e não tem pra onde ir, e ele a deixa ficar em sua casa. E claro que quem gosta de Sekai também não vai ficar de fora dessa brincadeira. I've Been Killing Slimes For 300 Years and Max It Out My Level marcará presença por aqui também. O anime conta a história de uma mulher que reencarnou em outro mundo, como uma bruxa imortal que só queria ficar de boa. Após 300 anos só matando slimes, ela atingiu um nível máximo e ficou super poderosa. E pra quem sempre viu os animes de Garotas Mágicas, agora chegou a vez dos Garotos Mágicos. Em Fairy Hamaru, a gente acompanha um grupo de garotos que trabalha no Bar F. Eles se transformam em fadas pra ajudar a aliviar a dor no coração de seus clientes. Além dos novos títulos, temos algumas séries que vão continuar, como Boruto, Naruto Next Generations, Digimon Adventure, Dragon Quest, The Adventure of Dye, Kyo in Kyoto, From the Micro House, One Piece, So I'm a Spider, So What? e Tropical Rouge Precure. Fiquem de olho nos posts das novidades da temporada lá no site da Crunchyroll, e a gente tá sempre atualizando conforme as coisas vão chegando. E tem muita coisa pra chegar, hein? Essa notícia aqui é pra aliviar o nosso coração. Logo após a exibição do episódio 75 da temporada final de Attack on Titan, foi anunciado que não tá tudo acabado. O anime vai continuar com novos episódios a partir do episódio 76, previsto pra próxima temporada de inverno do Japão, que acontece entre os meses de janeiro e março. Vale lembrar que a temporada final de Attack on Titan estreou no dia 7 de dezembro, e essa primeira parte contou com 16 episódios. A gente ainda não tem informações sobre quantos episódios terão essa segunda parte. Mas assim que a gente tiver mais notícias, a gente avisa por aqui também. Outra grande notícia da semana passada foi o anúncio de que um filme de Jujutsu Kaisen está em produção. O filme será uma adaptação de Jujutsu Kaisen Zero, uma história anterior aos acontecimentos da série, focada em Yuta Okotsu. Outro calouro transferido para a Escola Técnica Superior de Jujutsu de Tóquio, que foi treinado pessoalmente pelo Gojo. Mais notícias dessa semana. Mangá de My Hero Academia está entrando em seu ato final a partir do capítulo 306. Yasha Hime, Princess Half Demon, teve uma segunda temporada anunciada. O primeiro volume de Attack on Titan ganhou uma versão especial de 13,7 kg, que esgotou em dois minutos. Sério, olha o tamanho desse mangá. A Panini anunciou que vai publicar o mangá de Rent-A-Girlfriend aqui no Brasil. Panini publicará o mangá real aqui no Brasil, que é do grande mangaká Takeriko Inui, conhecido também por Slumdunk e Vagabond. O OVA de Tonikawa vai ser lançado no dia 18 de agosto no Japão, junto ao Blu-ray da série. Após o fim do mangá de Non-Non-Biori, o spin-off da série é anunciado. O segundo episódio da série, que a gente está produzindo em parceria com o J-Box, foi lançado nessa semana. E o assunto é Inuyasha e a sua sequência, Yasha Hime. O CR News vai ficando por aqui. Não deixe de conferir o nosso Guia da Temporada de Primavera e já prepara a sua lista. E bom, se você quiser ficar por dentro das principais notícias dos animes, faz uma visitinha lá no Crunchyroll Notícias no nosso site. Ou clica aqui nesse link que está aparecendo na sua tela. Muito obrigada por assistir e até semana que vem!